Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo. E dessa forma, você estará nos ajudando a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos Espíritos. Então nós vamos iniciar agora o quarto vídeo, dedicado a trazer aqui excertos com comentários, análises e interpretações do livro Arigó, O Cirurgião da Faca Enferrujada, cujo autor é John G. Fuller. Nós havíamos parado na página 84, o livro tem cerca de 250 páginas, né? E nós vamos retomar da própria página 84 para pegarmos o fio da merda, né? Nós havíamos parado, então, naquele momento em que algumas pessoas que queriam investigar cientificamente Arigó Entendiam que, se conseguissem convencer, digamos, o público em geral, ou principalmente conseguissem convencer Membros da igreja, ou enfim, aqueles que resistiam a Arigó, né? Se conseguissem convencer essas pessoas que eles estavam investigando Arigó Do ponto de vista da fenomenologia parapsicológica, do ponto de vista da parapsicologia, né? Deixando de lado, por assim dizer, né? A espinhosa questão do espiritismo, isso facilitaria as coisas, né? Mas, continuando, então, dentro desse contexto. Era verdade que um padre ainda jovem e muito agressivo, chamado Boaventura Kloppenberg, E que vinha atacando vigorosamente o espiritismo por todo o país, escrevera recentemente A igreja católica não proíbe o estudo da parapsicologia ou fenômeno da mediunidade Os católicos têm permissão para estudar tanto os fenômenos metafísicos como os parapsicológicos Na realidade, os cientistas católicos nas universidades deveriam estudar os dois E era esta a espécie de brefe que os amigos de Arigó, pertencentes à igreja, vinham esperando Pois gostavam dele e desejavam que permanecesse com eles O Frei Boaventura Kloppenberg, essa altura, enfim, era jovem, né? Nessa época Mas, enfim, nós temos aqui no canal uma playlist chamada de Obras contra o Espiritismo, né? E uma das obras de Frei Kloppenberg já foi analisada Estamos numa segunda agora, né? Intitulada O Livro Negro do Espiritismo Mas, enfim, Frei Boaventura Kloppenberg Nessa época, um jovem padre, etc. Notabilizou-se por escrever uma série de obras contra o Espiritismo, né? Mas, enfim, fechando então essa página, menciona o autor Mas, naquela hierarquia, havia outros menos caridosos Já tinham entrado em contato com a Sociedade Médica de Minas Gerais Afim de verificar como poderiam agir para acusar Arigó legalmente Embora aquilo equivalesse à prática aberta e ilegal da medicina Que era eu a fazia, né? Enfim, receitar, cirurgiar, etc. Teriam que agir cuidadosamente para que o caso fosse julgado Este julgamento certamente seria realizado em Congonhas do Campo E já se podia deduzir o que seus habitantes diriam Ao ver seu herói sendo tratado daquela forma, né? Então, as pessoas, vários membros ali do clero Inclusive o paroco da cidade Membros da Associação Médica, etc. Que queriam, por assim dizer, apanhar Arigó Estavam também tentando comer ali pelas beiradas Como se diz popularmente, né? Fazer as coisas de um jeito tal A não despertar aí, eventualmente, a revolta da população local Para a qual Arigó era, com muita justiça, né? Um benfeitor, praticamente um herói Mas, enfim, avancemos mais pra diante Não muito depois que a fama de Arigó começou a espraiar-se fora daquela cidadezinha mineira W. V. Walter, o cônsul da Inglaterra em Belo Horizonte Ouviu os comentários sobre a mesma Sendo um homem profundamente culto, era incrivelmente curioso E Walter ficou fascinado pelas histórias que surgiam de Congonhas do Campo E foi por intermédio de seu amigo íntimo, Carlos Paranhos da Costa Cruz Carlos Paranhos da Costa Cruz Um dentista cujo consultório ficava no mesmo edifício do consulado Que ele ouviu uma daquelas histórias Não sendo uma das menos importantes Um belo dia, Cruz apareceu em sua sala no consulado, visivelmente transtornado Walter ofereceu-lhe uma boa dose de whisky Perguntando-lhe o que estava acontecendo O doutor Cruz disse-lhe que acabara de voltar de Congonhas do Campo Com seu sogro e sua cunhada E não sabia como descrever o que lá ocorrera Sonja, sua cunhada Uma mulher educada e de posses Há seis meses vinha sofrendo muito com umas dores nas costas Além disto, havia suspeita de que um tumor estava crescendo Sobre o seu diafragma E ela estava emagrecendo rapidamente O caso foi diagnosticado por seus médicos Incluindo o próprio pai, que também era médico Como sendo um câncer do fígado As esperanças eram poucas Pois este era um dos casos considerados inoperáveis Desesperado, Cruz foi com ela e o sogro consultar Arigó Este não fez perguntas E nem mesmo examinou a paciente Bruscamente levou Cruz e o sogro para um lado E disse-lhes que a moça tinha um câncer no fígado Teria que ser operada imediatamente Ambos mostraram-se relutantes Mas Arigó insistiu Dizendo que não havia outra escolha Após alguns minutos Sonja foi deitada no chão daquela salinha Por cima de um jornais Arigó trouxe um pouco de algodão e vários instrumentos Incluindo tesouras e facas Escolheu um canivete E com ele fez uma incisão Tanto Cruz como o sogro Sabiam que era impossível cortar o fígado Sem que houvesse uma hemorragia E nenhum deles podia explicar Por que tinham permitido aquilo Ou por que permaneciam impassíveis Enquanto Arigó operava a sonja Com um canivete Sem ter sido esterilizado E sem anestesia Talvez Pensavam mais tarde Fosse porque aquela era a sua última chance Era a sua última chance Pois estava desenganada pelos médicos Esperavam ver o sangue jorrando Mas viram apenas um filete escorrendo Pelos lados da incisão E Cruz contou-lhe ainda um fato mais estranho Arigó enfiou profundamente a tesoura Naquela abertura E retirando sua mão A tesoura parecia mover-se sozinha Esse relato aqui é muito interessante Foi feito por várias pessoas Em diferentes cirurgias Realizadas por Arigó Ele introduzia, por exemplo, tesouras Algum objeto cortante ali Depois de fazer uma incisão Soltava esses objetos E as tesouras Por exemplo, nesse caso A tesoura se movia sozinha Aparentemente sozinha Evidentemente A espiritualidade estava toando Cruz virou-se para o sogro Que moveu a cabeça Enquanto trocavam olhares Mais tarde Eles deviam comparar suas anotações Para pelo menos certificarem-se Daquilo que haviam presenciado Após alguns momentos Arigó retirou a tesoura E pela incisão Extraiu o tumor Com um gesto teatral Atirou-o na mão de Cruz Em seguida Pegou o algodão E limpou a incisão Ao terminar de fazer isto As bordas da ferida Juntaram-se Sem que fosse preciso Solturá-las E imediatamente Arigó colocou um crucifixo Por cima delas E esse fato De as bordas Ali da incisão Se juntarem Sozinhas Espontaneamente Sem que fosse feita Soltura Enfim A junção Dessas partes Meio que cicatrizando Quase que de imediato Era um fenômeno Também bastante relatado Logo após Disse a sonja A senhora que houvera sido operada Para que se levantasse Ela obedeceu Estava fraca E trêmula Mas não sentia Nenhuma dor Mas enfim Mais um relato aqui De A Espantosa realmente A cirurgia realizada Por Arigó Embora a biópsia Tivesse confirmado o câncer O fígado regenerou-se E sonja superou Os quilos perdidos Ficando completamente Restabelecida Cruz Julgando que suas novas observações Sobre Arigó Confirmavam A capacidade Inacreditável Do homem Foi forçado A concluir Que simplesmente Não havia uma explicação Científica Para ela E H.V. Walter Estava assombrado E impressionado Com o trabalho De Arigó Mas nem um pouco Impressionado Pela aura religiosa Não havia com aquele aspecto religioso Na sua opinião O estudo científico Realizado sob condições legais Seria a coisa mais importante E tinha esperança De conseguir Que isto fosse feito Antes que o inevitável Acontecesse Quando então Arigó Seria apanhado Pela polícia Aquela altura Arigó Já estava se armando Para que ele respondesse Um dos dois processos criminais Que terminaria realmente Respondendo Nessa altura Um parêntese Quem frequenta aqui o canal Já sabe disso Mas nós temos também Excertos Com comentários E análises Do livro A essa altura Já finalizado Do livro Arigó A Vida, Mediunidade e Martírio E também do livro Cirurgias Espirituais De José Arigó Então alguns fatos São narrados Naquela obra Por exemplo Cirurgia Espiritual José Arigó Outros nesse livro Arigó O cirurgião Da faca enferrujada Alguns fatos Se repetem Mas às vezes Com mais detalhes Com outras informações E alguns fatos Estão narrados Em uma obra E na outra Não de forma Tal que recomendamos A quem se interessa Pelo fenômeno Arigó A acompanhar O que trazemos aqui Em termos de análise E interpretação Excertos desses livros E é claro O mais recomendável De tudo é Adquirir E ler E estudar Na íntegra As próprias obras Tá certo? Mas dando sequência Apesar da ameaça Que pairava Sobre Arigó A afluência A cidade Continuava a aumentar Calcula-se que Mil argentinos Deveriam chegar Naquele mês Então a fama de Arigó Nessa altura Já realmente Atravessaram fronteiras E sobretudo Aqui da América do Sul Viam caravanas Realmente Muitas pessoas Bom A invasão De intrusos Naquela pequena cidade Criou vantagens E desvantagens É evidente Que a economia Estava em plena evolução Mas as acomodações Eram inadequadas E muitos dos habitantes Queixavam-se De estarem sujeitos Às doenças Que talvez fossem Contagiosas Trazidas pelas pessoas Que vinham ali Em busca de cura Uma certa ocasião Arigó Teve que levantar Às altas horas da noite Dirigindo-se para um local Onde havia Uma clareira aberta Num terreno Que ficava A alguns quilômetros De distância Lá encontrou Um caminhão Cheio de leprosos Que já haviam marcado Aquela consulta Com uma certa antecedência Tinham saído Do leprosário Subrepetitiamente Fazendo aquela peregrinação Por terem sabido Que anteriormente Ele tinha curado Vários outros Sofrendo do mesmo mal Arigó chegar antes Do amanhecer Encontrando-os Escondidos Atrás do caminhão À luz das fogueiras E de velas Bruxuleantes Eram bem mais Do que vinte Precipitaram-se Para abraçá-lo E ele aceitou Seus abraços Sem nenhum receio Começando a tratá-los Individualmente Com um método Improvisado De imposição Das mãos Então Essas pessoas Portadoras Da síndrome De Hansen Enfim Leprosos Como se diz Vulgarmente Encontravam Arigó Fora da cidade Porque enfim Não queriam Adentrar a cidade Onde seriam Possivelmente Utilizadas Pela população Que tinha medo De algum contágio E Arigó Então As curava Já curava Várias delas E é interessante Aqui Essa técnica Utilizada Por Arigó Da imposição De mãos Evidentemente O caso Dessas pessoas Não era um caso De cirurgia E também É notável Aqui Que Arigó Não prescrevia Como fazia Em tantos outros casos Que não eram de cirurgia Ele prescrevia Medicamentos Daquela forma Que já mencionamos Utilizando uma série De medicamentos Realmente modernos Muitos deles Alguns ao contrário Já ultrapassados Quase fora do mercado Em doses cavalares Que causavam estranheza Aos médicos Aos especialistas Enfim Na medicina Mas que funcionavam Essas receitas Desde que fossem É claro Ministrais Receitadas Pelo próprio Arigó Mas nesse caso Aqui ele então Utilizou a imposição De mãos Uma técnica Muito utilizada E que aparece Por exemplo Com grande frequência Na bíblia E que até hoje É muito utilizada Por exemplo Quando a aplicação Dos passes Então Precipitaram-se Nessas pessoas Para abraçá-lo E ele aceitou Seus abraços Sem nenhum receio Começando a tratá-las Individualmente Com um método Improvisado De imposição De mãos O dia já estava Clareando Quando ele tratou O último leproso Arigó tirou Seu corpo volumoso E cansado no jipe Tratou de voltar A cidade Durante o trajeto Chorou Copiosamente Somente Altimiro É que sabia Daquelas excursões Clandestinas Caso fossem Descobertas A repercussão Que elas ocasionariam Seria terrível Veja-se que era igual Então Trabalhara No seu emprego Atenderam Muitas pessoas Até a noite E foi Então encontraram Essas pessoas Passou a noite Madrugada Dentro Atendendo E já com o dia O sol raiando Voltou Então Para a cidade Imagine-se A dedicação Então desse homem A variedade De pacientes Que invadia Congonhas Do campo Continuava A representar Um perfil Do panorama Da sociedade Um almirante Chegou com sua esposa Para ser tratado De uma catarata A operação Foi instantânea E comprovada Conforme Doutor Cruz E o cônsul Inglês Puderam observar O cônsul Inglês Movido pela curiosidade Após a descrição Doutor Cruz Da cirurgia Do câncer Do fígado Da qual Uma só Aparenta Havia Sido alvo Foi até lá E foi então Presenciar Em loco As cirurgias Realizadas Por Arigol A filha De uma das famílias Brasileiras De maior projeção Foi levada Até Arigol Numa cadeira De rodas Os especialistas No rio Haviam declarado Que suas pernas Tinham ficado Paralisadas Devido a um Acidente equestre Arigol Puxou-as Repetidas vezes Com toda sua força Quando ela Regressou ao rio Conseguia caminhar Normalmente E sua cura Foi confirmada Pelos mesmos Especialistas Que tinham dado O caso Com o perdido As estimativas Em torno Do número De pacientes Tratados diariamente Por Arigol Iam desde As extremamente Exageradas Até aquelas Timidamente Cautelosas Os programas Na televisão Eram frequentemente Interrompidos Com a enunciação De novos boletins Sobre Arigol E as informações De que o número De pessoas Que o procuravam Elevava-se A mil Diariamente Fosse qual fosse Aquela cifra A verdade é que As multidões Eram impressionantes A estimativa Mais moderada Era de 300 Por dia Excluindo as famílias E amigos Que acompanhavam Os doentes Na viagem Fato é Que estima-se Mas é uma estimativa Que deve estar sendo Feita um pouco Para baixo Que durante Os cerca de 20 anos Em que atuou Arigol Arigol Atendeu cerca De 2 milhões De pessoas Mas enfim Imagina isso aí 300 por dia Multiplica-se isso Por 6 dias Na semana Por 20 anos É realmente A cifra A que se vai chegar Alguns turistas Que para lá Se dirigiam Afim de adquirir As obras Admirar as obras Do Aleijadinho Com gões do campo Se dirigiam para lá Ficavam surpresos Ao saber Da existência De Aligol Armin Bauer Da Alemanha Ficou de tal forma Perplexo Ao deparar-se Com aquele fenômeno Incrível Que descreveu O que vira No jornal Die Zeit Após ter regressado A sua pátria Era um homem Muito viajado Tendo estado Em vários safários Na África Passado pela Ásia E tendo dado A volta ao mundo Desconhecendo o português Tiveram alguma dificuldade Em acolher As informações Que desejava Sobre o Brasil Um país Que ele E outros turistas Não tiveram dificuldade Em apaixonar-se por ele Fora a São Paulo Para visitar um amigo Que era um dos diretores Da Volkswagen Tendo ouvido falar Da elegância E beleza Das esculturas Do Aleijadinho Seguiu para Minas Gerais Para vê-las Bem como Conhecer outras cidades Ficar encantado Ao encontrar Numa das ruas De Congonhas do campo Um outro alemão Acompanhado Pela filha mais velha Eram os únicos Em toda a sua viagem Falando o seu idioma O que é sempre um prazer Quando se viaja sozinho Ficou admiradíssimo Quando ele Esse outro alemão Lhe contou o verdadeiro motivo De sua presença em Congonhas O fato é que sua filha Sofria de leucemia E ali estavam Afim de conseguirem Que fosse curada Sua doença Fora diagnosticada Pelos médicos Na Alemanha E considerada fatal Por isto Aquele seria Seu último recurso Bauer ficou impressionado Com o silêncio religioso Que reinava naquela sala Imensa Ele já estava Nessa altura No centro Onde Arigó Atendia E a grande diversidade Das classes sociais Esperando por Arigó Como já dissemos Em mais de uma oportunidade Enfim A partir de certo momento Quer dizer Pessoas dos mais variados Níveis socioculturais Socioeconômicos Ali se irmanavam Por assim dizer Todos em busca Da cura Para algum mal Do qual sofriam Ao voltar para a Alemanha Esse senhor Bauer Escreveu No Die Zeit Realmente Não penso que isto Possa ser explicado Pelo espiritismo Conforme alguns brasileiros Dizem A atmosfera Que rodeia Arigó Não é nem um pouco A de misticismo Estes fatos Devem ser urgentemente Analisados Requerem um estudo especial Os cientistas Terão suas dúvidas Pois nunca se viu Algo semelhante E o fato Precisa ser visto Pessoalmente Para que se possa Justificá-lo Mas essa passagem É muito válida Porque Reforçamos aqui Aquilo já dissemos Em momentos anteriores O fenômeno Arigó Na verdade Não foi devidamente Compreendido Nem pelos espíritas Nem muito menos Pela ciência Não foi devidamente Investigado Estudado Pela ciência Como deveria ter sido Uma lástima Que não tenha sido O estudo realizado Pelos doutores Belk e Polarist Descrito aqui Nesse livro Foi na verdade Talvez o único Estudo científico Realmente de nível Realizado Mas que infelizmente Ficou pelo meio Do caminho Com o falecimento De Arigó E o espiritismo E o espiritismo Tentou Encaixar Arigó Nos conhecimentos Da doutrina E Arigó Realmente Sobre vários Aspectos Superava Tudo aquilo Que se sabia Acerca do espiritismo Por exemplo Incorporava Doutor Fritz Em qualquer hora Em qualquer lugar Com prece Sem prece Com penumbra Sem penumbra Enfim Há muito daquilo Que se convencionou Na estabelecer Como sendo Meio que quase Obrigatório Para Na manifestação De espíritos Não se verificava Com Arigó Então mesmo Do ponto de vista Do espiritismo Arigó Foi um fenômeno Foi um fenômeno E não foi Devidamente Avaliado Entendido Sequer Pelos espíritas E pela ciência Menos ainda Entre a quantidade Imensa De jornalistas Indo até Congonhas Vários Inspiraram-se nele Para escreverem Livros Entre estes Estava Reinaldo Comenalli Que simplesmente Denominava Arigó Como a oitava Maravilha Do mundo Inclusive Há um livro Com esse título Me fale agora Se é do próprio Reinaldo Comenalli Mas é esse título O Arigó A oitava Maravilha Do mundo O problema Com o qual Todos os autores Se defrontaram Foi o da Mediocridade Após observar Arigó Durante semanas Meses ou anos Eles não podiam Senão limitar-se A exagerar Seus sentimentos De adulação E admiração Todos ficavam Perplexos Percebiam É claro Que havia ali De imponderável De inexplicável Mas justamente Não conseguiam Explicar Quer dizer Arigó Requeria Na verdade A ciência Estudando Um olhar Científico A metodologia Científica Aparelhos Métodos Testes Enfim Algo conduzido Cientificamente Com a metodologia Científica Para poder ser entendido Um leigo Um leigo Poderia Quando muito Admirar-se E era isso Que acontecia Enquanto o clamor Público E a confusão Iam crescendo Por todo o Brasil Arigó Continuava lutando Com seus problemas Terrenos Bem como aqueles Relativos aos seus Poderes Extraordinários Continuava decidido A candidatar-se Por congões Do campo Ele pretendia Ser prefeito Da cidade Sendo este O único meio De tentar Corrigir as injustiças Com as quais se defrontava Quando trabalhava Como mineiro E também como amigo Dos desprotegidos Da fortuna Em algumas regiões Suas esperanças políticas Eram consideradas Tão censuráveis Quanto seu trabalho De curandeiro E Arigó Viu-se pleiteando O cargo de prefeito Contra seu próprio tio Lamartine de Freitas Que como já mencionamos No vídeo De número 5 Da De acertos E análise E interpretação Da obra Cirurgia Espiritual De José Arigó Esse tio de Arigó Foi apoiado Pelo parco Da cidade Sob a condição De que se ele Vencesse Terminou ganhando A eleição Expulsar Se era igual Da cidade Mas enfim Reporto Refiro Aliás Remeto Os nossos ouvintes Aqui Ao quinto vídeo Da análise Do livro A cirurgia espiritual De José Arigó Para ter mais informações Sobre A ferrenha Decidida Agressiva Muito agressiva E mesmo criminosa Sobre muitos aspectos Resistência Que a igreja Representada Pelo parco Da cidade Fez Contra Arigó Certo Quinto vídeo Lá do livro Cirurgia Espiritual José Arigó Entretanto Já mais adiante A igreja espalhara Pela cidade O boato De que ele Era um homem Que não mais Correspondia Aos preceitos Por ela Estipulados Quer dizer Bom A igreja na verdade Revoltava-se Com o fato De Arigó Ser No fim das contas A prova viva De que fenômenos Espíritas Existiam Eram verdadeiros E a igreja Naquela época Era ferrenha Feroz Figadal Adversária Do espiritismo Conforme bem Atestam As obras De Fleiro Aventura Kloppenberg Bom Primeiramente Seus inimigos Políticos Difundiram A notícia De que o único motivo Pelo qual Arigó Dirigia Aquela sua clínica Estranha Para tratar Os pobres Doentes Era apenas Para angariar Os votos Para o cargo Público Que pleiteava Ele era um desordeiro Tivera uma briga Com o frequentador Turbulento De seu bar Atirando-o Para fora Do estabelecimento Arigó Disfarçadamente Cobrava dinheiro De seus pacientes Arigó Recebia uma comissão Dos droguistas E laboratórios Farmacêuticos Arigó Tinha uma amante E uma filha Ilegítima Em Belo Horizonte Ou no Rio Não havia nenhuma prova Contra essas Acusações Dessas acusações Não seria melhor dizer Mas a ocasião Encarregou-se De fazer com que Esses boatos Se difundissem Então Os inimigos Declarados Ou dissimulados De Arigó Não tinham Qualquer Pudor Em espalhar Sobre ele As mais variadas Mentiras Injúrias Difamações E mesmo calunhas E contudo A maioria Dos críticos Não se preocupava Em investigar Eles negavam Se aceitar As histórias Que ouviam Sobre Arigó Declarando-as Inverossímeis Uma atitude Realmente falsa Em tais Acontecimentos Incríveis Uma prova Interessante Da falta De conhecimento Total De Arigó Sobre seu Próprio Trabalho Foi quando Jorge Rizini Já falamos Dele aqui E aqui no vídeo Nós colocamos Fragmentos Do filme De Jorge Rizini Que ainda Existem Pediu-lhe Que assistisse Aos filmes Colorizados Coloridos Que fizeram Durante suas operações Rizini Preparou tudo Na clínica Após ter saído O último paciente O filme Começou a rodar E a primeira cena Mostrava Arigó Enterrando a faquinha No olho De um paciente E ele Não estando mais Naquele estado De transe Que parecia Caracterizá-lo Durante suas horas De trabalho Na clínica Sua cabeça Inclinou-se Sobre o peito E desmaiou E ao voltar a si Saiu da sala Gritando Que aquilo Era demasiadamente Terrível Para ser assistido Quer dizer Arigó Atuava Na verdade Em transe Quando Jorge Rizini Que houvera Firmado Cirurgias Procedimentos Que ele realizara Exibiu o filme Para o próprio Arigó Arigó terminou Não aguentando Ver aquilo Desmaiou E saiu Horrorizando Enfim Às vezes conseguia Escapar E obstinadamente Recusava Qualquer trabalho Para fim de semana Estamos a falar De Arigó Quando ia com a família Para a fazenda De uma tia rica Ela era espírita E animava Para que continuasse Seu trabalho Quando ia para lá Divertia Divertia-se Com seu único Hobby A plantação De rosas Era algo Que a Arigó Gostava muito Como tudo Que fazia Na vida Ele era apaixonado Pelos milhares De botões Nascidos Naquelas roseiras Que tratava E via crescer Com o auxílio Financeiro De sua tia Eles despachavam Em caixas Para os hospitais De Minas Gerais E outros lugares Elas chegaram A constituir Sua marca Registrada Então ele gostava De cultivar As rosas E com o auxílio Financeiro Da tia Financeiro Da tia Ele despachava Essas rosas Para hospitais De Minas Gerais E outros lugares Como forma De alegrar As pessoas Alegrar Os doentes Enfim Veja-se Que até na hora Do lazer No fundo Ele ainda pensava Também Nas outras pessoas A medida Que os elogios Sobreviver Difundidos Pela imprensa E televisão Iam alastrando-se Por todo o país Seus difamadores Iam reunindo Suas forças O clérigo Evidentemente Encabeçando o movimento Junto com a maioria Dos membros Da associação médica Do estado De Minas Gerais Mas também Havia outras pessoas Que nutriam Qualquer ressentimento Contra ele E entre estes Seus inimigos Políticos Enfim Os inimigos Quanto mais A fama de Arigua Crescia Quanto mais A repercussão Das suas curas Aumentava Mais Eles ficavam Evidentemente Despeitados Indignados E aí Buscavam De todas as formas Abertas Ou dissimuladas Causar-lhe dano Evidentemente Qualquer defesa Contra a prática Legal da medicina Era impossível Até mesmo Até mesmo Apresentada Pelo advogado Mais apaixonado Pela causa De Arigua A parte mais triste De todo aquele caso Era a tentativa De várias pessoas Principalmente Daquelas movidas Por razões políticas Procurando intuitos Desonestos Que não existiam Naquele homem Todos sempre Atestaram A idoneidade Absoluta De Arigua Bom Naquele ressentimento Também Despertou A atenção De grande número De visitantes Distintos Que faziam Aquela longa viagem Até Congonhas Somente Para ver Arigua E no processo Constou No processo Onde ele respondeu Um deles Que ignoravam Constou Que ignoravam A política Ignoravam A política Local Correu o bote Que o Celino Comicheque Recentemente Eleito Presidente Da República Já marcar A data De visita De sua filha A Arigua Ela havia Sido submetida Aos tratamentos Dos especialistas Da Europa E América do Norte Sem obter resultados Tendo eles Declarado Que não Poderiam Operá-la Devido Tratasse de um caso De cálculo renal Muito grande Mais tarde Isso teria que ser Confirmado Mas naquela ocasião Só este boato Serviu para intensificar O ressentimento Dos inimigos De Arigua Cubicheque Era incrivelmente Popular Por todo o país E já iniciara A construção De Brasília A nova Fantástica A nova E fantástica Capital Que daria Um novo impulso Aquela região Inculta No centro Geográfico Do país Então Arigua Realmente Em momento futuro Curaria Uma das filhas De Juscelino A filha de Juscelino E Naquele momento Corria um boato Que Juscelino Iria procurá-lo E tal Imagina-se Um é popular Carismático Presidente da república Um homem poderoso Evidentemente E além disso Mineiro Enfim Só ocorrer Esse boato Imagina a dor De cotovelo Imensa Dos inimigos E todos aqueles Que antipatizavam Com Arigua Naquela época Outras figuras Importantes Foram citadas Como sendo Paciente De Arigua O piloto particular Do presidente Juscelino Cubicheque O agente Da polícia Encarregado Da segurança Pessoal Do presidente Um juiz eminente O capitão Da polícia estadual De Minas Gerais E vários generais Do exército brasileiro Este e outros Formavam Uma coleção Formidável Que serviu Para intimidar Os críticos De Arigua E incontestavelmente Atenuou O ímpeto Dos procedimentos Legais Que possivelmente Seriam tomados Então o fato De Arigua Atender pessoas De renome Pessoas De prestígio Pessoas poderosas De alguma forma Inibia Causavam Certo temor Nos seus inimigos Aquele fenômeno Desconcertante Se referindo Aos fenômenos Promovidos Por Arigua Tiveram início Com o senador Lúcio Bittencourt Conforme já mencionamos Aqui E também no livro Cirurgia Espiritual José Arigua E seus contínuos Elogios Do senador Estimulavam O ímpeto Adquirido Sua saúde Continuava excelente E ele Era uma testemunha Viva dos poderes Inexplicáveis De Arigua Sentado A sua mesa De trabalho Altimiro Que era um senhor Que auxiliava Arigua Notou aquele gesto Muito incomum Viu Arigua Afastar-se da mesa Atravessar Todo o salão E ir Postar-se Em frente A um homem Que estava na fila É um policial Perguntou ele O homem lhe disse Que realmente era Venha comigo Ordenou Arigua Dirigindo-se A sua salinha Abruptamente Mandou Que os outros pacientes Fossem esperar Na sala maior Pedindo a Altimiro Que ficasse com ele Pediu a Altimiro Que ficasse com ele E fechou a porta Os olhos de Arigua Pareciam resplandecentes E o outro Nunca os vira Daquela forma Você veio aqui Disse ele Arigua ao policial Para pedir-me uma receita Porque deseja levá-lo Ao juiz Não é isto? Não é isto? O homem Inclinou a cabeça Afirmativamente Desta forma Conseguirá uma prova Para um processo Contra mim Correto? O policial Olhou Assustado Mas tornou A afirmar Com um movimento De cabeça Em primeiro lugar Continuou Arigua Você deverá cuidar Melhor de sua família Já não a vê Há muito tempo Está esquecendo-se dela Não é verdade? O homem murmurou Alguma coisa Mas acabou confirmando Seu dever é cuidar dela Em primeiro lugar E depois então Poderá tratar dos assuntos Do juiz E do tribunal Assim sendo Vou dar-lhe uma receita Concorda em fazer O que nela estiver escrito? O policial Concordou Arigua pegou Uma folha de papel E escreveu rapidamente Leia a bíblia Logo pela manhã À tarde E à hora de deitar-se Faça isto religiosamente Três vezes A contínua Estamos a essa altura No capítulo 5 Página 100 Começando Naqueles dias iniciais Da década de 50 Muitas preocupações Pairavam sobre o mundo Para os Estados Unidos A guerra com a Coreia Não era a menor de todas E para o universo O desenvolvimento Da bomba de hidrogênio Enquanto este último Era o fruto principal Da física Dos meados do século A explosão biológica Estava apenas Tomando uma configuração Para poder atingir O limiar Da matéria viva Com a descoberta De James Watson E Francis Crick A respeito Da perigosa função Do RNA E do DNA A medicina Estava continuando A dar passos gigantescos Com o desenvolvimento Da cortisona Da vacina De Max Taylor Para combater A febre amarela Da estreptomicina Da vacina Contra a polio De Jonas Salk E de outras Novas drogas Milagrosas De âmbito mais extenso Enfim O autor traça aqui Uma panorâmica De a quantas Andava o mundo Aquela época Naquele começo Dos anos de 1950 Enquanto aqui no Brasil Em Minas Gerais Em Congonhas do Campo Arigal promovia Suas prodigiosas curas Algo por certo Tão fantástico Quanto as mais Recentes E assombrosas Descobertas E invenções Científicas Ao mesmo tempo Que Arigal Estava revelando Com seu trabalho De curas no Brasil Alguns daquele grupo Um grupo de pessoas Interessadas em estudá-lo Iniciaram uma tentativa Na exploração Da telepatia Para alguns Departamentos Do governo Dos Estados Unidos Incluído a NASA E a Força Aérea Americana Mas a questão principal É que a evolução Desses estudos Era irregular E os fundos públicos Difíceis de serem obtidos O doutor Henry Pularich O personagem principal Aqui Nesse livro Em que estudou Arigal Que posteriormente Se juntaria A Henry Belk Para ir ao encontro De Arigal no Brasil Pertencia ao grupo Da Essência Research E já se associou E ele se associou A John Lawrence Que pertencia A um grupo similar Chamado Life Energies Energies Research Bom Doutor Pularich Doutor Belk Também Faziam parte Na verdade De um grupo De pesquisadores Que já tinham Esse interesse Em fenômenos Paranormais É o que importa Em essência Dizer Bom Se em meados De 1950 O trabalho De Arigal Estava realizando O trabalho Que Arigal Estava realizando Tivesse recebido A devida atenção Nos Estados Unidos Certamente Ter-se-ia obtido Maior esclarecimento Sobre o assunto Mas como a situação Se apresentava Qualquer estudo Científico Teria que superar As pressões Exercidas Por pessoas Desejando Que a justiça Interceptasse Aquelas práticas Para sempre Enfim Esse processo O primeiro processo A essa altura Começo dos anos 1950 Do qual Arigal Foi alvo Inclusive Tinha esse Efeito secundário Complicador Indesejável Prejudicial Ao extremo Que era de Colocar em risco A investigação Do próprio fenômeno Felizmente No Brasil Ainda havia Um grande número De médicos E cirurgiões Altamente qualificados Começando A considerar Arigal Bastante seriamente Para examinarem Os fatos Um pouco Deste interesse Repercutiu De maneiras Bem estranhas Um cirurgião Tentou a hipnose Para reproduzir Aquilo que Arigal Fazia com sua faca No olho De um paciente E para isto Empregou um tipo De bisturi cego Afim de atenuar O mal Que este Poderia ocasionar Mas embora Tivesse hipnotizado Profundamente O paciente Os resultados Foram desastrosos Mal ele tocar O olho Com aquele instrumento O paciente Recurou Apavorado Aparentemente Tudo quanto Arigal fazia Não estava Ao alcance De qualquer cirurgião Comum Então aquela Tese de que Arigal talvez De maneira Dissimulada Hipnotizaria As pessoas Para que elas Para que elas Não sentissem dor Isso que explicaria O fato Os pacientes Não sentirem dor Etc Essa explicação Por certo Não era satisfatória Como este episódio Aqui Relatado Acabou De comprovar O ressentimento Dos médicos Contra ele Contra arigal Era perfeitamente Compreensível Não apenas Sob o ponto de vista Da concorrência Mas também De amor próprio Os requisitos Educacionais Necessários Para a formação De um médico No Brasil Bem como Nos Estados Unidos São bastante severos E eles incluem O pré-médico A faculdade de medicina Ao período passado Como interno E residente Num hospital Tudo isso Representando Um investimento Substancial De tempo E dinheiro Para um Entre aspas Caipira Que não conseguira Ir além Do terceiro ano primário O fato De despertar A atenção De um país Inteiro E atrair Cidadãos Internacionalmente Proeminentes Evidentemente Espicaçavam O orgulho De todos eles Por outro lado Aqueles médicos Cuja curiosidade Era maior Do que seu Ressentimento Sentiam-se tomados Por uma admiração Reverente Ante aquilo Que presenciavam Um destes médicos Doutor Ladeira Marques Do Rio de Janeiro Que ficando cansado De ouvir e ler A respeito De Arigó Resolveu partir Para Minas Gerais Afim de descobrir Mais alguma coisa A respeito Daquele mito Levou com ele Um outro colega Também do Rio Que preferiu Ficar anônimo E ambos Prepararam-se Para o pior Alguns meses Antes Que os dois médicos Tivessem reunido A coragem Suficiente Para enfrentarem As críticas Mordazes De seus colegas Uma mulher Chamada Maria Silveiro Foi procurar Seu próprio médico Em Vitória Capital do Espírito Santo Vinha sofrendo Muitas dores Na parte inferior Do diafragma E sua preocupação Ia aumentando Seus temores Foram compartilhados Pelo médico Que imediatamente Mandou-a A um especialista E não foi preciso Muito tempo Para que o diagnóstico Tivesse definitivamente Confirmado Tratava-se de um câncer No ovário E fazia-se mistério Operá-la Imediatamente Ela e o marido Um oficial Muito conhecido Em Vitória Trataram de fazer Todos os arranjos Para que a operação Fosse feita No melhor hospital Da cidade Uma vez realizada A cirurgia Ficou provado Que Não deram Nenhum resultado O prognóstico Foi esmagador Restava-lhe apenas Alguns meses de vida Todos os médicos Que haviam acompanhado O caso Declararam Que ela estava perdida Ismênio Silvério Contou a um amigo Virgílio Mendes Ferraz O que estava ocorrendo Este Que era um dos homens Mais ricos Da região Sendo proprietário E conhecido Por todos Ao ouvir As queixas De Silvério Por sua vez Contou O que acontecera Com sua própria esposa Também Fora desenganada Por todos Os especialistas Que afirmaram Ter ela um câncer No útero Tendo ouvido Falar de Arigó Como um último recurso Levou-a A Congonhas do campo Sem muita esperança Do resultado E ela Fora operada Por ele Perfeitamente Consciente E após Algumas semanas Ficará Completamente Restabelecida E gozando De uma saúde Esplêndida Ferraz Ficará Tão edificado Com aquela Cura milagrosa Que enviaram Um cheque De 50 mil Cruzeiros A Arigó Ficou muito admirado Quando o cheque Foi imediatamente Devolvido Com a explicação De que não Costumava aceitar Pagamento Nem presentes Bom Ferraz Insistiu Com Silvério Para que levasse Sua mulher Afim de consultar Arigó Dizendo-lhe Que não Arriscava nada Considerando O prognóstico Apresentado Pelos médicos E Silvério Chegaram Em Congonhas Do campo Justamente No mesmo dia Em que o Doutor Ladeira Marx E seu Colega Anônimo Chegavam Do Rio Sentindo-se Um tanto Constrangidos Os dois Médicos Cariocas Foram levados Até a salinha Que ficava Atrás da Clínica De Arigó E ao lado Daquela Onde ele Trabalhava Diariamente Aquele Compartimento Era reservado Para as Operações Mais graves A peça Estava Amobiliada Passimoniosamente Via-se Uma porta Velha Estendida Entre dois Cavaletes Servindo De mesa Cirúrgica Havia Também Uma pequena Cama De madeira Para o Pós-operatório Quando Arigó Julgasse Necessário Embora Raramente Isto Acontecesse Isto Ocorresse Os médicos Do Rio Foram Convidados O cirúrgico 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 De Arigó Não Incluía Tais Requintes Observaram Quando Então Ele Introduziu Na Vagina Essa Senhora De Seu Perada Aquela Que Mencionamos Antes Três Sozinha Sozinha Mais Mais Uma Vez Um Relato Aqui Daquele Fenômeno Das Tesouras Que Se Move Sozinhas Era Como Se Uma Outra Mão Tivesse Agarrado A Parte Que Ficar Livre Enquanto Ela Começava A Fazer Movimentos Perceptíveis Dando Tesouradas E Cortando Ouvia-se Perfeitamente O ranger Do Metal E O ruído Dos Tecidos Sendo Seccionados Dentro De Alguns Momentos O Doutor Fritz Retirou As Tesouras E Ao Ver Que O Sangue Começava A Escorrer Disse Deus Permita Que O Sangue Pare A Hemorragia Cessou E Ele Deu Prosseguimento A Operação E Então Pegou A Pinça Solicitando Nossa Especial Atenção Introduziu A Na Abertura Vaginal Retirando Em Seguida Um Tumor Avantajado A Paciente Continuou Completamente Relaxada E Serena Durante Toda A Operação Que Durou Apenas Alguns Minutos Não Parecia Sentir Nenhuma Dor Não Foi Administrada Nenhuma Anestesia Nada Tinha Sido E Esterilizado E Tampouco Usou Qualquer Antiséptico Tempos Depois Ela Deu A Luz Um Filho Sadio Recobrar Sua Saúde Então Mais Uma Operação De Larga Escala De Grande Porte Em Uma Pessoa Desenganada Que A Realizou Essa Senhora No Caso E No Caso Foi Operada De Um Câncer Do Útero E Conseguiu Inclusive Ter Depois Um Filho Já Um Outro Relato Mais Adiante Em São Paulo Fora Levada A Um Pronto Socorro Em Estado Desesperador Com Sintômos De Obrestrução Intestinal Foi Examinada Uma Senhora E Fizeram As Radiografias Que Demonstraram A Urgência De Uma Operação Durante O Ato Descobriram Que O Colo Transverso Estava Bloqueado Por Um Tumor Que Foi Removido Executaram Uma Colostomia Na No Abdômen Onde É Recolocada Uma Pequena Bolsa Para Permitir A Defecação Com A Confirmação Da Malignidade O Caso Foi Dado Como Perdido Tumor Retirado Todos Os Médicos Consultados Foram Unânimes Neste Diagnóstico Todavia Resolveram Fazer Uma Última Tentativa E Ela Deu Entrada No Hospital Central Do Câncer Em São Paulo Para Ser Novamente Operada Todos Sentiam A Inutilidade Daquilo Mas O Doutor Medeiros Julgava Que Tudo Devia Ser Feito Bom Operação Não Deu Resultado Vendo Sua Esposa Definhar E Emagrecer O Rapaz Foi Procurar O Doutor Medeiros Com Uma Última E Talvez Fútil Sugestão Gostaria De Levá-la A Congonhas Do Campo Para Consultar A Rigó Ele Reconhecia O Ridículo Daquela Ideia Mas Se O Médico Julgasse Que Ela Poderia Aguentar A Viagem Desejava Tentar Medeiros Já Ouvira Falar De A Rigó E Seu Interesse Fora Despertado Pelos Relatórios Provenientes De Congonhas Do Campo Também Estava A Par Da Atitude Da Sociedade De Medicina Com Relação Ao Curandeiro Mas Como Médico Sentindo Curiosidade E Com Paixão Não Via Nenhum Mal Em Que Se Fizesse Mais Esta Tentativa Mesmo Se Ela Resultasse Inútil E Como Fosse Muito Amigo Do Casal Resolveu Acompanhá-lo Pelo Menos Tentaria Evitar Que Ela Sofresse Muito Durante A Viagem Ele Sabia Que Seria Fatal Para Ela Se Fosse Feita De Carro Ou Ônibus E Decidiram Fretar Um Pequeno Avião Que Os Levaria Ao Aeroporto De Lafayette Que Era O Mais Próximo De Congonhas A Mulher Agora Devia Estar Pesando Menos De 35 Quilos Ela Foi Carregada Pelo Marido Até A Presença De Arigó Acompanhada Pelo Doutor Medeiros No Silêncio Daquela Clínica Antiquada A Vó De Arigó Repercutiu Com Seu Acento Germânico E Proferindo Ocasionalmente Algumas Frases Em Alemão O Marido Sendo Austríaco Tomou Coragem Para Dirigir-se A Ele Neste Idioma E Recebeu Algumas Respostas Arigó De Não Deu Nenhuma Atenção Aquela Mulher Em Estado Desesperador Ela Era Simplesmente Mais Uma Entre As Várias Centenas Que Passavam Por Aquela Mesa De Repente Olhou Com Os Olhos Vidrados Que Caracterizavam Aquele Estado De Transe Cada Vez Que Era Substituído Pelo Doutor Fritz Sua Mão Rabiscou Uma Receita Com Aquela Velocidade Habitual E Disse Lhe Muito Simplesmente Tome Isto E Ficará Boa O Trio Foi Levado Até Altamiro Que Instantaneamente Datilografou A Receita Duas Horas Depois Estavam De Volta A São Paulo No Avião Doutor Medeiros Estudou Aquela Receita Embora Os Remédios Incluíssem Modernos Na Época Ele Julgou A Composição Completamente Irracional Além Disto As Doses Presquisas Eram Muito Superiores As De Qualquer Receita Normal As Drogas Incluíam Caramicine Olubintin Neurobutin E Dextercine Todos Sendo Marcas Registradas Todas Sendo Marcas Registradas E Podendo Ser Encontradas Em Qualquer Farmácia Do Brasil Mais Uma Vez Aquelas Receitas Que Entregavam Seus Pacientes Receitados Pelo Doutor Fritz E Que Eram Para Os Médicos De Profissão Simplesmente Absurdas Mas Que Funcionavam Dentro De Uma Semana Estando Submetido A Tratamento Medicamentoso A Paciente Considerada Perdida Melhorou Tanto A Ponto De Levantar Se Da Cama E Caminhar Pelo Quarto No Fim Da Segunda Recobrar A Oito Quilos Do Peso Perdido E Após Seis Semanas De Tratamento Ela Pesava Aproximadamente Dois Quilos Trezentos Cinquenta A Mais Do Que Quando Ficara Doente Doutor Medeiros Mal Podia Contar Sua Surpresa Concordou Em Voltar A Congonhas Do Campo Com A Paciente E O Marido Afim De Consultar Em Arigó Novamente E O Doutor Medeiros Como Tivesse Seguido Minuciosamente Aquele Caso Desde O Início Até O Final Não Hesitou Em Anunciar Publicamente O Resultado De Suas Observações Muitos De Seus Colegas Tinham Passado Pelas Mesmas Experiências Com Arigó E Seus Pacientes Mas Haviam Hesitado Em Relatar Os Casos Dos Jornais Aos Jornais Médicos Ou Ao Público Em Vista Do Processo Contra Arigó Uma Tal Declaração Causou A Irritação Tanto Da Igreja Católica Como Da Associação Médica Apesar Disto Doutor Medeiros Voltou Várias Vezes A Congonhas No Campo Nas Operações Que Observou O Que Mais O Impressionou Foi A Aparente Quase Instantânea Formação Da Cicatriz No Lugar Da Incisão Com Ausência Total De Suturas Este Era Um Outro Fenômeno Inexplicável Que Acompanhava A Maior Parte Da Técnica Cirúrgica De Arigó Ficaremos Por Aqui Meus Amigos Mas Enfim Mais Um Relato De Mais Uma Cirurgia Impressionante Realizada Por Arigó Atrás Relato Há Momentos Atrás E Nesse Caso O Relato De Uma Cura De Uma Senhora Também Com Tumor Que Já Houver Se Distraído Ela Havia Sido Cirugiada Duas Vezes Era Considerada Como Incurável Nesse Caso Arigó Simplesmente Receitou Como De Hábito Medicamentos Que Para O Médico De Formação Pareciam Desencontrados Não Adequados Ou No Mínimo Como Sempre Também Em Doses Cavalares Uma Receita Que Se Fosse Dada Por Qualquer Outra Pessoa Não Funcionaria Mas Quando Receitada Por Arigó Efetivamente Curava Seus Pacientes Um Relato A Mais Mas Enfim Para Finalizar E Esse Médico Então Não Teve Receio De Relatar O 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 Médico Um Profissional Respeitável Vindo A Público Dizer Que As Curas De Arigó Eram Autênticas Evidentemente Enfurecia Os Outros Médicos Enfurecia Também A Igreja Mais Um Parágrafo Então Um Outro Médico Famoso Que Estava Desejando Insurgir Se Contra Aquela Onda De Opiniões Oficiais Era O Doutor Ari Lex Professor Da Clínica Cirúrgica Da Um Dos Maiores Da América Do Sul O Que O Intrigava Era Que Embora A Igreja E Sociedade De Medicina Estivessem Explorando O Terreno Para Descobrir Alguém Qualquer Um Em Que Declarasse Ter sido Prejudicado Por Ari E Que Testemunhasse Contra Eles Um Processo Pendente Aquelas Entidades Não Tinham Sido Bem Sucedidas Esse Médico Aqui Mais Seria Um Tipo De Fraude Na Verdade E Ele Também Não Conseguia Entender Como Associação Médica A própria Igreja Tantas Pessoas Buscando Ávidamente Encontrar Uma Só Pessoa Que Testemunhasse Dizendo Que Houvera sido Prejudicada Por Ariok Houvera sido Enganada Que O Procurara Tentando Curasse Mas Que Na Verdade Havia Sido Prejudicada Na Sua Saúde E Essas Pessoas Estão Ávidamente Procurando Por Alguém Que Testemunhasse Isso Não Conseguiam Encontrar Não Conseguiam Encontrar O Que Apenas Atesta Atestava Uma vez Mais Que As Curas Eram Autênticas Enfim Que A Jamais Causara Qualquer Prejuízo A Quem Quer Que Fosse Qualquer Prejuízo A Quem Quer Que Fosse E Esse Era Uma Causa Mais Em vez De Ser Um Reconforto Na Verdade Para Essas Pessoas Que Evidentemente Desejavam O mal De A Era Na Verdade Uma Causa Mais De Irritação De Sofrimento Apenas Jogava Sal Sobre A Ferida Dessas Pessoas Que Queriam Prejudicá-lo A Todo Custo E Esse Doutor Lex Então Já Na Pai 115 Nos Relata Autor Tempos Depois O Doutor Lex Teve Que Voltar Para Ver Rigó E Observar Um Caso Confirmado De Câncer No Fígado No Qual Ele Tirou Tumor Com Suas Mãos Um Procedimento Sem Precedentes A Biópsia Confirmou O Estado Canceroso E O Restabelecimento Total Do Paciente Foi Também Confirmado Tratava Se De Um Advogado Próspero E Um Materialista Convicto E Pragmático A Pessoa Que Foi Cirugiada Após Ter Se Estabelecido Tornou Se Espírita Então Doutor Alex Na Verdade Terminou Testemunhando Mais Uma Cirurgia Enfim Fenomenal Sobre Todos Os Aspectos E Muito Bem Sucedida Realizada Por Arigó Na Verdade Terminou Comprovando A Veracidade Do Que Arigó Realizava Houve Outros Médicos Muitos Outros Que Foram A Congonhas Tanto Abertamente Como Disfarçadamente Alguns Foram Para Escarnecer Mas A Maioria Saiu Completamente Convencida De Que Ali Encontrava Se Um Dos Mais Estranhos Casos Da História Da Medicina Chegaram A Conclusão Que Arigó Era Algo De Inacreditável Todavia A Existência Fria A Evidência Fria E Empírica Do Sucesso De Suas Operações De Não Houve Porém Um Número Suficiente Deles Para Manifestar Sua Oposição Eficaz Em Face Da Atitude Da Sociedade De Medicina Até Mesmo Aqueles Que Estavam Completamente Convencidos Do Valor De Arigó Foram De Opinião Que Ele Não Podia Continuar A Exercer Sua Prática Abertamente E Sem Nenhum Controle Inspirados Por Ele Os Charlatães Inescrupulosos Multiplicar-se Iam Médica Poderia Ser Fomentada Qualquer Um Que Apareça Para Impedir As Leis Da Física É Encarado Como Sendo Um Problema Doloroso E Completamente Raro Entre Os Vários Enfrentados Por Arigó Havia Uma Questão Mais Complicada O Fato De Ele Ser Considerado Ante Os Olhos Da Igreja Católica Como Sendo Um Blasfemo E Erge Enfim Novamente Era A Resistência Da Igreja Católica Ao Espiritismo A Época Era Simplesmente Avassalador E Era Igual Promovendo As Curas Que Promovia Era O Exemplo Vivo De Que Sim Existem Espíritos Sobrevive A morte Física Do Corpo Os Espíritos Podem Interagir Conosco As Curas Que Ele Realizava Que Nem Os Médicos Que Nem A Medicina Mais A A Vançada Do Mundo Poderia Realizar Inclusive Curando Cirurgiando E Curando Pessoas Com Câncer Casos De Câncer Fígado Ovário Últra Etc Estômago Considerados Como Incuráveis O Fato De Ele Realizar Essas Curas Atestava Que Sim Espíritos Existem E Essa Prova Cabal Então Da Realidade Da Existência Dos Espíritos Uma Prova Então A Favor Do Espiritismo Doutrina Tão Combatida Pela Igreja Católica A Época Realmente Deixava Absolutamente Insatisfeitos Revoltados Enfurecia Ao máximo Os membros Da igreja Despertava Também Grande Despeito Entre Os Profissionais Da Medicina Muito Embora Houvesse Uma Preocupação Legítima Que Realmente Talvez Inspirados Pelo Fenômeno Autêntico De Arigó Embusteiros Aí sim Embusteiros Proliferassem E Terminassem Causando Algum As Pessoas Mas Enfim Ficaremos Então Por Aqui E Continuaremos Depois A Leitura Ao Trazimento De Excertos Com Análise Interpretação Comentários Do Livro Arigó O Cirurgião Da Faca Enferrujada De John G. Fuller Renovamos Aqui Mais Uma Vez O Pedido Para Que Você Se Inscreva No Canal Nos Ajude Assim A Divulgar Cada Vez Mais Melhor A Maravilhosa Doutrina Dos Espíritos Muito Obrigado Até O Próximo Vídeo